Jeová Divulgações, o top de São Paulo Se você não quer me amar, se você quer me deixar Me deixar Me deixar Não estou jogando fora e nem estou sem valor Se hoje não dá mais prato, sabe a carfilha andou A comida que tu comeu, muita já desejou Já me cansei do seu lamento e do seu falso amor Se você não quer me amar, se você quer me deixar Me deixar Me deixar Se você não quer me amar, se você quer me deixar Me deixar Me deixar Não estou jogando fora e nem estou sem valor Se hoje não dá mais prato, sabe a carfilha andou A comida que tu comeu, muita já desejou Já me cansei do seu lamento e do seu falso amor Se você não quer me amar, se você quer me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Se você não quer me amar, se você quer me deixar Me deixar Me deixar Se você não quer me amar, se você quer me deixar Me deixar Me deixa Agora eu tô de boa, agora, agora eu tô de boa Ela pensou que eu me lasquei, mas tô feliz, tô rindo à toa Chama, chama, repertório, Ressalino Chama, 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 chama Vou pintar da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser Mas com ela longe de mim, a farra agora é assim Cachaça, piseiro e só de paredão É muita rapariga dentro do meu carrão Tomando cerveja, uísque, Red Bull E dançando piseiro, remexendo o bombom Cachaça, piseiro e só de paredão É muita rapariga dentro do meu carrão Tomando cerveja, uísque, Red Bull E dançando piseiro, remexendo o bombom Agora eu tô de boa, agora, agora eu tô de boa A mulher me largou, pensou que eu ficaria à toa Agora eu tô de boa, agora, agora eu tô de boa Ela pensou que eu me lasquei, mas tô feliz, tô rindo à toa Vou pintar da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser Mas com ela longe de mim, a farra agora é assim Cachaça, piseiro e só de paredão É muita rapariga dentro do meu carrão Tomando cerveja, uísque, Red Bull E dançando piseiro, remexendo o bombom Cachaça, piseiro e só de paredão É muita rapariga dentro do meu carrão Tomando cerveja, uísque, Red Bull E dançando piseiro, remexendo o bombom Agora eu tô de boa, agora, agora eu tô de boa A mulher me largou, pensou que eu ficaria à toa Agora eu tô de boa, agora, agora eu tô de boa Ela pensou que eu me lasquei, mas tô feliz, tô rindo à toa Agora eu tô de boa, agora eu tô de boa A mulher me largou, pensou que eu ficaria à toa Agora eu tô de boa, agora eu tô de boa Ela pensou que eu me lasquei, mas tô feliz, tô rindo à toa Em nome de Matos Venturas Vivi Biju, Loja Outro Story Loja Top, Loja Top Luxo Manos Bolsas Mano das Feras Se eu não ligar pra ela, ela também não liga Nem pra matar a saudade, nem pra dar notícia Eu sempre era o primeiro a te mandar mensagens Só depois da semana você visualizava E nem as ligações ela retornava É só na caixa postal por mensagens faladas Olá, tudo bem? Como você está? Tava muito ocupada, não deu pra responder Qualquer dia desse a gente marca um rolê Eu acho que essa mina não me quer Mas ela apenas me ilude, me ilude, me ilude Faz de mim o que bem quer Eu acho que essa mina não me quer Mas ela apenas me ilude, me ilude, me ilude Pode não prestar mais, ó linda mulher Se eu não ligar pra ela, ela também não liga Nem pra matar a saudade, nem pra dar notícia Eu sempre era o primeiro a te mandar mensagens Só depois da semana você visualizava E nem as ligações ela retornava É só na caixa postal por mensagens faladas Olá, tudo bem? Como você está? Tava muito ocupada, não deu pra responder Qualquer dia desse a gente marca um rolê Eu acho que essa mina não me quer Mas ela apenas me ilude, me ilude, me ilude Faz de mim o que bem quer Eu acho que essa mina não me quer Mas ela apenas me ilude, me ilude, me ilude Pode não prestar mais, ó linda mulher Eu acho que essa mina não me quer Mas ela apenas me ilude, me ilude, me ilude Faz de mim o que bem quer Eu acho que essa mina não me quer Mas ela apenas me ilude, me ilude, me ilude Pode não prestar mais, ó linda mulher Pode botar fé, pode botar fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca esquece que ele é Pode botar fé, pode botar fé Quando chego na fazenda e salo meu alazão Calço putinado e couro, laço de ouro na mão Vou no pasto da fazenda para rever a boiada Subo no pé de morro do riacho da bachada A vaca mimosa não estava lá E parei da valente, querendo me pegar Mas a vaca mimosa não estava em ralar E parei da valente, querendo me pegar Eu joguei o laço multado no alazão Chamei seu nome de novo, mas sem ela com a mão Eu joguei o laço multado no alazão Chamei seu nome de novo, mas sem ela com a mão E pode botar fé, pode botar fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca esquece que ele é E pode botar fé, pode botar fé Levei ela pro burral e tirelei com café Mas pode botar fé, pode botar fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca esquece que ele é Pode botar fé, pode botar fé Levei ela pro burral e tirelei com café Quando chego na fazenda e salo meu alazão Calço, botina de couro, laço de ouro na mão Tô no passo da fazenda para rever a boiada Subo no pé de morro do riacho da bachada A vaca mimosa não estava lá E parei da valente, querendo me pegar Mas a vaca mimosa não estava lá E parei da valente, querendo me pegar Eu joguei o laço multado no alazão Chamei seu nome de novo, mas sem ela com a mão Eu joguei o laço multado no alazão Chamei seu nome de novo, mas sem ela com a mão E pode botar fé, pode botar fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca esquece que ele é E pode botar fé, pode botar fé Levei ela pro burral e tirelei com café Mas pode botar fé, pode botar fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca esquece que ele é Pode botar fé, pode botar fé Levei ela pro burral e tirelei com café Pode botar fé, pode botar fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca esquece que ele é Pode botar fé, pode botar fé Levei ela pro burral e tirelei com café Depois que a gente terminou Confesso que até chorei E só nunca imaginei Como é grande o vazio que você deixou Confesso que me lamentei E ter acreditado nesse falso amor Hoje sei que tudo isso não valeu a pena Viver reflorando pelo seu amor Por isso decidi mudar E acabar de vez com essa solidão E tirei esse vazio que castiga meu peito E preencher com outra o meu coração Não adianta chorar Não adianta sofrer Por alguém que não merece O amor de você Não adianta chorar Não adianta sofrer Por alguém que não te merece E só te fez sofrer Depois que a gente terminou Confesso que até chorei E só nunca imaginei Como é grande o vazio que você deixou Confesso que até chorei Confesso que me lamentei E ter acreditado nesse falso amor Hoje sei que tudo isso não valeu a pena Viver reflorando pelo seu amor Por isso decidi mudar E acabar de vez com essa solidão E tirei esse vazio que castiga meu peito E preencher com outra o meu coração Não adianta chorar Não adianta sofrer Por alguém que não merece O amor de você Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Por alguém que não te merece E só te fez sofrer Não adianta chorar Não adianta sofrer Por alguém que não merece O amor de você Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Por alguém que não te merece E só te fez sofrer Eu decidi mudar E atualizar Meu repertório Parei Parei Diz que tá forró E setanejo Eu atualizei o meu pendrive Não escuto forró nem beijo Mas no meu paredão Só toca piseiro Eu atualizei o meu pendrive Não escuto forró nem beijo Mas no meu paredão Só toca piseiro Mais um repertório Parei, disse que tava em sertanejo Eu atualizei o meu pendrive, não escuto forró nem beijo Mas no meu paredão, só toca piseiro Eu atualizei o meu pendrive, não escuto forró nem beijo Mas no meu paredão, só toca piseiro Eu atualizei o meu pendrive, não escuto forró nem beijo Mas no meu paredão, só toca piseiro Eu atualizei o meu pendrive, não escuto forró nem beijo Mas no meu paredão, só toca piseiro Bora mais uma da fábrica R Café, o cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai mexer, novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se for ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse piseiro Novinha já chegou e ela vai dançar E a galera pira quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse pulacho Chama no piseiro, hoje vai ter esse pulacho Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Chama no piseiro, a festa vai começar Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão É sexta-feira, tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o arrodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o arrodão